Acabou de sair o calendário de eventos de janeiro do Honor of Kings, vai ter nova temporada com reset de Elos, novo herói, nova versão do Client, que deve vir uma qualidade gráfica totalmente diferente, e a gente vai discutir tudo isso agora nesse vídeo. Então já deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, e let's bora! Vamos começar pelo calendário de eventos, tá, guys? Se esse daqui tá no perfil oficial do Honor of Kings, posso deixar pra vocês aí, mas pô, é só seguir qualquer rede social deles, Twitter, Instagram, que tá lá divulgando certinho, tá? Então ó, calendário de eventos de janeiro, dia 4 do 1, primeira coisa que vai ter nesse mês, Gamow Quebranosa, tá? Essa nova skin do Gamow, recompensa grátis, então vai ser uma skinzinha do Gamow, heróizinho top da Rota do Meio, um dos melhores aí que tem pra você subir, se você tava esperando uma skin pra tentar subir de elo mais bonitão, já pode ter essa daqui, e tudo indica que vai ser grátis, tá escrito recompensa grátis, eu quero bagulho grátis, então você não vai precisar gastar um centavo nessa skin aqui, que eu acho que é bonita, tá? Eu não sei como é que ela é na versão chinesa, mas me pareceu ser bonitinha. No dia 10 do 1, vai ter um monte de coisa, nossa senhora, isso aqui é coisa bagarãe. Primeiro, nova versão, tem um vídeo aqui no canal, posso deixar linkado nos cards pra vocês, que eu falo sobre essa possível... O Wester fez o vídeo, a gente reagiu, sobre essa melhoria na qualidade gráfica do jogo, que eles devem colocar mais de 60 FPS, Ultra HD, um monte de coisa aí, então pode ser que venha nessa versão do dia 10 do 1, a gente não tem certeza ainda, tá, guys? Eu acho que eles vão atualizar algumas coisas, pode ter atualização no mapa, também já saiu um tempão que eles iam mexer também, mas a gente não tem certeza ainda, confirmado mesmo, é só que vai vir uma nova versão, e a gente vai ter que esperar pra ver o que que vai vir nela. Também vai vir um novo herói, Kau Kau, que a gente vai ver um videozinho do Wester daqui a pouco falando sobre ele, tá? Dá uma segurada, e a nova temporada do Honor of Kings, que vai resetar, então se você pegou seu ela aí, você vai ter até o dia 9, pra ruxar o máximo que você puder, dia 10, reseta a temporada. Deve ter um soft reset, igual aconteceu nas temporadas anteriores, onde você não desce pra primeira, você não vai pro bronze, você vai descer conforme o seu elo ali, enfim, quando eles soltarem isso daí, eu vou fazer um video aqui no canal, então já se inscreve aí, que eu vou explicar quando eles soltarem como que vai funcionar, mas deve ser igual que foi nas outras temporadas, que também tem video aqui no canal. E no dia 19 do 1, Leonzinho roubou uma skin do Liu Shan, que eles estão dizendo que é grátis também, e tem que ser grátis, né? O boneco é podre, então tem que ganhar skin grátis, pelo menos pra ver se alguém joga com ele, brincadeira ou não. Então vai ter essa skin do Liu Shan no dia 19 do 1, tá? Então o dia mais pegado do mês é dia 10, que vai ter um monte de coisa nova, e depois 4 e 19 tem skins grátis. Já vou me emendar aqui na sequência, videozinho no canal do Eistro, ó, já deixei o likezão pra fortalecer, cola no canal dele também, que ele fala um pouquinho sobre o herói novo, só, videozinho de 4 minutos, só pra gente entender um pouquinho como funciona, se você é como eu, que não jogou com ele na China, não manja como ele funciona, já vamos ver um pouquinho agora como é que funciona, ó. Eita. Que isso? Que isso, oi? O Eistro tá ficando maluco nos vídeos dele, velho, alguém tem que parar esse menino. Valeu! Pra isso também, Eistro. Manda. Cal-Cal. Caô. Cal-Cal é um herói que não é relativamente... Tá meio desbalanceada essa ordem de lançamento, né? Vamos falar a verdade. Pô, tá vindo só guerreiro, 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 guerreiro. Tá faltando mesmo um atiradorzinho, uns maguinhos. Eu sei que já vieram alguns, mas... Pra dar uma equilibrada, né? Uns subs legais. Pô, só esses guerreirão, porra. De novo, até porque ele já tava na versão do beta. E pra ser sincero, ele era bem ruinzinho. Eita. E acaba com o jogo dele. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Porque agora você tem que ficar estacando a passiva dele. Só que como aqui é Brasil, e a gente tá falando de um servidor onde a galera não sabe estacar porra nenhuma... Provavelmente, Cal-Cal vai ser mais um herói que vai ser deixado de lado. Então, assim, questão de estacar a passiva, não é nem o ponto, né? Não é, tipo, o pessoal não vai deixar de jogar porque não sabe estacar a passiva. Acho que não é nem isso. Mas se for um herói que é muito limitado, é tipo, um corta cura, o boneco já fica meio zoado, com status baixo. Aí, fudeu mesmo. Aí vai ser meme. Porque, no momento, você tem uns guerreiros bem quebrados no meta, né? E pra que você vai jogar com um que não tá quebrado? Às vezes não é nem ruim. O boneco só não é quebrado. A menos que ele venha extremamente forte e totalmente bufado. O que, no caso da China, ele não tá. Mas pra isso, eu vou dar uma pesquisada e eu trago um vídeo pra vocês falando só sobre os dados. Mano, eu nunca lançaria o Doom e esse boneco ao mesmo tempo. Ah, eu sei que não é a mesma coisa, pá, mas... Pô, dois guerreiros não é a mesma pegada, velho. Uma pegada parecida. Até o designer tá me lembrando, tipo, um primo de segundo grau do Doom, pô. ...dados dele de como ele vai vir. Ah, e antes que eu me esqueça, não esquece de deixar o seu like. Eu já deixei. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve pra dar um like. Também já sou inscrito. Também pra não perder os próximos vídeos. Ah, mas eu vou perder os próximos vídeos. A gente tá crescendo cada vez mais aqui no canal. Meu não. Não é nem meu terceiro canal favorito. Se for botar numa lista, é o quarto, quinto canal favorito e olha lá. Eita. Não, não tava sabendo. Ô, na moral, que animação perfeita. Tem, gente, parabéns. Na real, na real, o Lan, ele tava sendo contratado pelo Cal-Cal pra matar a Kayan. Tanto que no começo, ele até fala... Meu alvo dessa vez é uma criança chamada Kayan. Eita. E daí, o desalmado que aparece é literalmente o Cal-Cal. É o pai adotivo dela. O cara é mau. Na hora, ele já entra como vilão mesmo. Ele contratou o Lan pra matar a garotinha. O Lan não conseguiu. Daí, ele foi lá fazer, resolver tudo com as próprias mãos. E é isso, gente. Vai chegar um herói desse. Daí, tem que... Ah, eu vou agora abrir o X, meu Shoeater. Cancelar, pô. Por que que os caras tão trazendo um herói... Que corre... Que quer matar criancinhas, pô. Essa é a pegada que você quer pra 2024, Rock? Parabéns, viu? Continue assim. Que na lore, ele seja muito brabo. Dentro do jogo... Bom, coitado. Pra quem não conhece o herói, eu já digo que ele não é fraco. A ultimate dele, quando ele ativa o ultimate, todo ataque básico que ele der, toda skill que ele ativar, tudo... Mano, tudo praticamente vai recuperar a vida dele. Nossa, daqui tá parecendo um Atrox do LoL, né? Tipo, não por causa da ult, mas com essa recuperação de vida. Tá parecendo um Atrox antigo, né? Era o antigo que tinha essa recuperação. Era o antigo, que eu acho que ele ativava a segunda habilidade. Ele ficava recuperando, recuperando, recuperando. Mas muita vida. Sem falar que ele fica bufado, ganha mais dano e velocidade de ataque. A parte ruim do herói é que ele não tem muita vida. Então ele acaba sendo um pouco mais papel. E por isso ele compensa no dano. Só que se tiver um corta cura dentro do jogo, já acaba com a mecânica dele e do fato dele curar bastante. Porque praticamente essa é a jogada dele. Só isso? Ele tem pouca vida, parece que ele vai morrer. Aí do nada o cara ultra e começa a te bater, vai perdendo... Tá, esse daqui é um primo distante do Doom mesmo, tá? Eu antes tava falando que era de segundo grau, eu cheguei à conclusão, é de primeiro grau. ...muita vida e ele vai ganhando muita vida e daí você morre. Sem falar que o cooldown da sua ultimate é relativamente baixo. Então toda hora ele vai ficar recuperando vida e ganhando vida. E por isso eu já repito, tem que fazer corta cura. Primeiro item, fecha e corta cura. Se não, meu amigo, se não... Esse carinha aqui vai bagaçar o seu jogo. Só que a parte que me pega é... Olha o tanto de herói que faz a jungle dentro do Androf Kings atualmente. Aí você compara e olha o tanto de ADC que tem dentro do jogo. Pô, tá claramente... A bot lane tá claramente escaralhada, solta, perdida no pagode, né? Tem apenas 11 atiradores e 32 fucking heróis que fazem a jungle. Aí ao invés de trazer mais atiradores, por que não trazer mais guerreiros? Principalmente guerreiros que fazem a jungle, né? Obviamente. Como se não bastasse, a gente só tem dois bans de cada lado na ranqueada. E isso é algo que, na minha opinião, precisa urgentemente aumentar pra pelo menos 3. Pra mim não faz sentido você aumentar a quantidade de bonecos que são um câncer dentro do jogo. Eu acho que a gente vai vir nessa atualização do dia 10, tá? A gente não sabe o que vai vir, mas já tem o suficiente aí pra 3 bans. A Zenith flui muito bem com 3 bans, então... Não tem nem porquê não ser 3 bans nessa atualização, velho. A não ser que os caras esqueceram. E eu tô me referindo a Butterfly mesmo. E não aumentar a quantidade de bans. Loucura isso, tá? Loucura. Bom, é isso. Coloquem nos comentários que tipo de heróis vocês gostariam que chegassem. No geral, esse herói novo, eu quero ver um vídeo, algum conteúdo dele mostrando habilidade por habilidade pra entender o kit todo e ver se faz sentido. Porque assim, um herói que a única coisa que ele faz é bater muito e recuperar a vida, aí é um problema, né? Aí a gente tem um problema, porque realmente corta a cura, dá uma quebrada. Um item de corta a cura e o boneco já tá meio morto. Mas pode ser que ele tenha alguma coisa mais completa, pode ser que ele tenha mais coisa no kit dele que eu ainda não sei pra ver se ele pode aparecer no meta. Ou se ele vai ser um herói memezinho de ranqueado, um herói mediano. O problema é que eu tô falando. Tipo, no momento a gente tem muito guerreiro bom no meta. Muito lutador bom, muito bruiser bom. Então não sei se tu vai querer escolher um que é muito cauterado, assim, facilmente cauterado. Mas vamos ver. Deixa o like pra fortalecer, vai no canal do Ace, dá uma passada lá também. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.